O prêmio agora, Melhor Indústria de Tintas Líquidas Industriais, Erika. E as empresas finalistas dessa 45ª categoria, Prieto, são Axonobel, Sherwin Williams e Veg. Bom, Axonobel acaba de receber o seu troféu. Ih, vai ter que voltar todos. Axonobel! Bom, meu nome é Fábio Fortes, eu sou da divisão de tintas industriais da Axonobel. E para nós é uma honra muito grande ganhar esse prêmio. Já nem sei mais qual é a vez que nós ganhamos esse prêmio, várias vezes já ganhamos. E assim, é um orgulho muito grande ganhar o prêmio e representar aqui a Axonobel, uma empresa que investe muito, que sempre dá importância para o mercado brasileiro e cada vez mais está investindo no mercado brasileiro.